Esta conferência tem então o tema dano de perda de chance. Não sei se quer falar um pouco sobre o tema que vai ser então abordado. Posso falar rapidamente, contrariamente ao que as pessoas podem pensar, o direito é evolutivo, não está estagnado. E aparecem figuras jurídicas e concepções novas que constantemente estão a se modernizar. Esta figura dano de perda de chance é precisamente uma figura moderna do direito civil, que está de acordo com o ambiente geral da sociedade, a maneira de pensar moderna, liberal, etc. Isso é curioso. Por outro lado, é um livro que introduziu de uma maneira sistemática este tema em Portugal, porque até aqui há 3, 4 anos não era muito falado. O atual presidente do Tribunal Constitucional, Doutor Costa Andrada, quem oferecia um livro no ano passado, disse que era um livro quase pioneiro e tem a razão. Portanto, estou satisfeito por introduzir essa figura em debate público, que como lhe digo, há poucos anos não era conhecida. O próprio Supremo Tribunal de Justiça dizia que não era admitido o nosso direito. Não era. Isto em 2015. Agora já evoluiu o último acórdão. É de fins de 2018 e já admitem a figura e citam-me a mim. Portanto, já houve uma evolução. Já agora perguntava ao seu doutor como é que surgiu este convite em vir cá à Oliveira das Mais. A mim o convite surgiu através da doutora Rita Ferreira. Fiquei muito satisfeito. A razão porque essa doutora Rita me resolveu convidar, isso não sei, não é? Isso ela é que sabe porque é que me convidou. Eu tenho feito palestras no outro lado em que me convidam. Já fiz várias. E cada vez que faço uma é melhor que a anterior, porque vou evoluindo também, não é? Espero que vá tudo bem. Esta é a primeira vez que cá em Oliveira das Mais. Qual é a expectativa relativamente às pessoas que vão cá estar, à quantidade de pessoas que vão estar presentes? Isso também não sei. Não, mas chegou-se a ser um bocado atrasado. Eu estava a lembrar-me que eu acho que, inclusive, já tive aqui um processo que foi julgado aqui no Tribunal da Liberdade das Mais, mas não tenho certeza absoluta, mas tenho quase certeza que já advoguei aqui. Desde aqui até ao sul de Portugal é raro o conselho onde não tivesse advogado. Obrigado.